Bom dia! Shalom! Como é bom começar o dia com vocês pela manhã e principalmente com Deus. E você que todos os dias está aqui, não deixe de compartilhar este devocional com alguém que vai mergulhar na Palavra junto com você, vai orar e vai engrossar as fileiras desses guerreiros de oração. Bom, hoje nós vamos falar sobre o desafio da cruz. Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe o quanto eu sou apaixonado pela obra da cruz. Eu escrevi um livro que eu não reeditei, porque ele esgotou, mas eu não reeditei, que chama As Seis Horas que Mudaram a Humanidade. Tudo aconteceu na cruz do Calvário. É o plano perfeito de Deus e não é só Jesus morrer, ressuscitar, Jesus trazer purificação dos pecados, podermos ser reconciliados com o céu. O poder da cruz vai além. Através da cruz você recebe cura, porque Jesus levou todas as suas enfermidades na cruz do Calvário. E assim, olha, eu ficaria aqui um dia inteiro falando dos benefícios da obra de cruz. Mas, nessa manhã eu quero falar sobre um grande benefício, que é nos tornar um. Bom, em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, Jesus, ele realiza um grande milagre. Ele é o Senhor, ele é o poder de Deus. Então, ele realizou um milagre num homem endemoniado e cego. Ele tinha um problema espiritual e um problema físico. Diante da volta da libertação e da volta da visão, os religiosos, gente, o que mais me deixa impactada, é que não foram pessoas que não criam em Deus, foram religiosos. Os religiosos queriam limitar o poder de Deus. E disseram, não, ele não está curando em nome de Deus, ele está curando por Beuzebú. E é o versículo que nós vamos ler agora. Porque Jesus vai responder a pergunta desses religiosos. Mas Jesus vai nos trazer um grande segredo, para você aplicar hoje na sua casa e na sua vida. Então, em Mateus capítulo 12, no versículo 24, está escrita a reação dos fariseus diante da libertação e do milagre. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, se não pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem o filho de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de você. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus falou, não respondeu só a pergunta deles. Porque, na verdade, não foi algo verbalizado. Está vendo que Jesus, na sua onisciência, ele viu, ele entendeu, ele teve a revelação do que eles estavam pensando. Eles estavam pensando, isso não é de Deus, isso é demônio. E Jesus trouxe um grande segredo. Ele disse, primeiro, o poder pertence a mim. É isso que ele estava falando. Eu sou Deus. Eu tenho poder sobre o físico. Eu tenho poder sobre o espírito. Eu tenho poder sobre a alma. Eu tenho poder, como está escrito em Salmos. O poder pertence a Deus. Supremacia de Deus. Lá no Egito, Deus mostrou essa supremacia. Quando Moisés estava inseguro, o Senhor falou para Moisés, Moisés, coloca a tua vara no chão e você vai ver. Quando Moisés colocou a vara dele no chão, a vara dele se transformou em cobra. Moisés, a princípio, teve medo dessa cobra e fugiu. Mas depois, os magos falaram. Nós também podemos fazer isso. Jogaram as suas varas e também se transformaram em cobra. Está vendo? Os magos imitaram o poder de Deus. Só que o poder das trevas é muito limitado. Então, Deus mostrou isso para Moisés. Moisés, não foge não. Olha só o que eu estou colocando na tua vida. É o poder de Deus. É o reino dos céus. E então, quando Moisés colocou a vara de novo, a vara no chão e ela tinha se transformado em cobra, esta cobra devorou as cobras dos magos. Ou seja, Deus mostrou a sua supremacia. Meu amado, eu quero te dizer que não importa o que o inimigo esteja fazendo contra a tua vida. Maior é o poder de Deus sobre a tua vida. Não importa. Entrou divisão, entrou na sua casa, discórdia. A paz de Deus é muito mais forte do que essa discórdia. Basta você orar o que você está fazendo agora. Entrou a enfermidade. O poder de Deus curativo, como você viu aqui, ele é maior do que a ciência. Aquilo que a ciência não pode, Deus pode. Então, primeira lição que Deus nos deu. Supremacia de Deus sobre a tua vida. O poder de Deus, o reino dos céus, é muito maior do que o reino das trevas. Segunda lição que Jesus nos dá. Aqui ele fala, se, eu vou repetir pra você, pra ficar bem clara essa grande verdade. Tá escrito no versículo 25, que todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui Jesus, ele tá mostrando que há um poder na unidade e há um poder na divisão. O poder na unidade é trazer o céu pra terra. O poder da unidade é fortalecimento, graça, unção. Agora, o poder, eu unido com Deus, ninguém pode nos deter. Ninguém pode. Nós somos invencíveis, imbatíveis, unidos com o poder de Deus. Agora, quando você se afasta de Deus, há o poder do enfraquecimento. O poder da destruição vai estar atuando na sua vida. Por isso que o lugar seguro é estar com Deus. Agora, ele toca num outro assunto muito sério. Ele não tá falando só do teu afastamento com Deus, que é um poder destrutivo e enfraquecedor. Ele está falando também que quando uma casa dividida, um lar dividido, casais divididos, filhos, pais e filhos divididos, isso, e uma casa não é só a tua casa, é a casa de Deus também. Então, uma casa dividida não subsiste, não fica em pé. É por aí que o inimigo, ele trabalha. Ele trabalha pra dividir, pra minar o amor, pra minar a paz. Ele quer trazer rebelião, divisão. Ele quer trazer brigas, conflitos. Porque aí ele sabe que ele não vai precisar ter muito trabalho. Ele só senta e fica vendo o espetáculo acontecer. Aí são igrejas divididas, são famílias destruídas. E o que é que você pode fazer? Você pode fazer o que Jesus tá ensinando nessa passagem. Veja que é uma estratégia das trevas e seja um pacificador de Deus. Seja um homem ou uma mulher que luta contra essa divisão. Por quê? Porque você vai entender que melhor é você ter paz do que você se sentir. Não, eu estou certa, eu vou fazer isso. Não, vai pro teu quarto. Vai orar. Fala, Senhor, eu não aceito nada menos do que a tua paz na minha casa. Eu não aceito nada menos do que a tua paz na minha mente, nas minhas emoções. Eu quero ter o teu reino agindo na minha vida. e o teu reino é paz, é alegria, é justiça, é fortalecimento, é reconstrução e não destruição. Então, nós vamos orar hoje por vidas restauradas. Olha, eu digo pra você que até mesmo você, você, eu não tô falando mais de igreja, eu não tô falando mais de família, eu tô falando você, uma pessoa em conflito, você não é uma pessoa inteira. você precisa agora, se você tá em conflito, porque você tá aflito, porque você está ansioso, porque você está com pensamentos de mágoa, eu digo agora, fala, Deus, eu quero ser uma pessoa unida contigo, restaurada nas minhas emoções. Eu não quero ter conflitos no meu interior, eu quero ter o teu reino agindo na minha vida interior, para que eu possa ter, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua autoridade, os rios de água viva fluindo através da minha vida, eu quero vida e vida em abundância. Jesus não te ofereceu qualquer tipo de vida, não. Ele te ofereceu vida e vida em abundância. Esse é o momento de nós orarmos. E você já sabe, momento de orar não é momento de orar sozinho, é o momento de você compartilhar essa oração com muitas pessoas, para que elas também possam saber que a artimanha do inimigo é divisão para enfraquecer, para derrotar, para destruir. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora por todas as causas impossíveis, mas não só escreva no teu caderno de oração, mas também escreva aqui nos comentários o teu pedido de oração para podermos levar para a igreja. E não esquece também, este é o momento de você ser o grande semeador da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, quantos segredos o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensinou que é a supremacia do teu poder. Senhor, não pode ser combatida. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus além de ti. O poder pertence a ti. Por isso, todo o poder das trevas agindo nessas vidas vai ser agora aniquilado pelo poder do reino dos céus. O teu poder. Senhor, agindo e operando em cada família, em cada igreja aqui representada, em cada pessoa que está orando neste momento. Senhor, o Senhor nos ensinou o outro segredo. É o poder da unidade contigo. Senhor, traz de volta aqueles que estão enfraquecidos e desanimados. Senhor, eu quero clamar também por lares em conflito, por igrejas em conflito, que a tua paz recebe todo entendimento. Senhor, possa agir agora. Pessoas possam se reconciliar umas com as outras em nome de Jesus. Senhor, esta passagem que lemos hoje começou com uma cura. A cura do homem tanto no seu espírito quanto no seu físico. E eu clamo que o teu poder de cura possa estar sendo liberado agora sobre cada uma das casas aqui representadas. Tanto a cura espiritual quanto a cura física e emocional é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz de Deus esteja contigo, meu irmão, minha irmã, e até amanhã no nosso Devocional. Mas não esquece, curte antes de sair para ajudar esse canal a se tornar cada dia mais relevante. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.